Nessa quarta-feira, dia trinta e um de julho, às vinte horas, acontecerá a grande final do torneio vinte e dois de julho de futsal em Juazeiro do Norte, no Ceará. A TV Padre Cícero, canal cento e setenta e um na Prisanete, vai transmitir direto do ginásio poliesportivo essa emocionante partida ao vivo. Apoio, construeco, construir ecologicamente, promoção e realização, Liga Juazeirense de Desporto Amador. Apoio, construeco, construir ecologicamente, um na Prisanete.